Finalmente ela está chegando ao fim Vamos poder ficar mais tranquilos Abraçar de volta as pessoas Beijar de volta as pessoas E poder nos tranquilizar Que essa doença está indo embora É isso pessoal E é com essa intenção de comemorar Essa coisa maravilhosa que está acontecendo no planeta Terra A Joinville Games traz para vocês aqui Os 5 melhores jogos para se jogar com os amigos O primeiro jogo da lista é óbvio que é Just Dance Não importa a versão que for, tanto faz Todos são divertidíssimos de se jogar Enquanto você está alcoolizado Ou quando você não estiver alcoolizado mesmo Só entre uma galera bem legal Que está disposta a passar vergonha E é isso que é muito legal do Just Dance Seja no Kinect Seja aí no Move do Playstation Seja no Switch Seja no Wii Seja no celular Em qualquer plataforma Tem para tudo esse jogo E em todos ele consegue ser divertidíssimo E te dar aquela vergonha alheia Sadia e gostosa Quando você vê os seus amigos dançando E depois a própria vergonha na sua pessoa Quando você começa a dançar Igual um louco para músicas da Lady Gaga Então é isso aí cara Sensacional Não pode faltar em nenhuma festa Um bom e velho Just Dance O segundo jogo da nossa lista é meio controverso Porque ele pode acabar com as suas amizades Porque é o Mario Party Superstars É isso aí O joguinho de festa do Mario Que todos sabem que assim É sempre excelente É sempre divertido Sempre você vai rir E dar muitas gargalhadas com os seus amigos No começo né Porque depois Quando vocês começam a roubar estrelas um do outro A ferrar um ao outro Vocês começam a se olhar com olhos de Prisão Basicamente isso que eu vou dizer Porque eu não posso dizer as outras palavras aqui Mas vocês se olham com olhos de prisão E você não sabe se essa amizade vai durar até o fim da noite Mas mesmo assim Toda essa tensão Vale a pena Pelo divertimento Que Mario Party Superstars Que é o jogo mais novo da franquia Te proporciona Então com certeza Ele vale ser aproveitado com os amigos O terceiro jogo da nossa lista é o Keep Talking and Nobody Explodes Esse também é um jogo que é muito tenso Pra quem não conhece É um jogo em que você pode jogar em co-op É muito divertido Enquanto uma pessoa está vendo a bomba que está na tela E está controlando a bomba Outras pessoas vão ter que ficar aí na posse de um manual daquela bomba E eles vão ter que ler sem poder ver a bomba Só quem está com controle na mão pode ver a bomba E os outros tem que ficar lendo as instruções Para falar para quem está ali desativando a bomba Como que ele tem que proceder Para que a bomba não exploda Então é um jogo muito tenso É um jogo que envolve comunicação Que é uma das coisas mais complexas da humanidade Então com certeza é um jogo que vai divertir demais vocês Seja a bomba explodindo Ou você conseguindo aí defusar a bomba Sempre é aquela tensão maravilhosa Sempre naqueles últimos segundos né 3, 2, 1 BOOM E todo mundo morre Mas só no videogame né cara Então não tem problema Então jogue Keep Talking and Nobody Explodes Keep Talking O quarto jogo da nossa lista é ele Rock Band 4 Porque quem que nunca quis ter uma banda com seus amigos E ser um rockstar Então está aí a oportunidade perfeita Com seus instrumentos de plástico Que não custam tão caro quanto uma guitarra de verdade Que é milhões de reais Milhões também estou exagerando Milhares de reais Então está aí cara É sensacional Músicas maravilhosas Do Rock Band 4 Ainda está sendo Tem todas as músicas dos jogos anteriores né A maioria delas na verdade E ele ainda está sendo Sofrendo updates constantes aí Então tem música nova toda hora Tem para todos os gostos E cara tem todos os instrumentos né Bateria Guitarra Baixo Vocal Vale para Tem lugar para todas as pessoas aí Todos os gostos Para você jogar Esse jogo Sensacional E o quinto jogo da nossa lista É o mais estranho Porque é WarioWare Get It Together Esse é um daqueles jogos Também de passar vergonha Mas de passar vergonha Sempre daquele jeito bom WarioWare Ele te incentiva A você aí Fazer coisas meio bizarras Enquanto você joga Minigames Bem malucos aí Do Wario Enfiar o dedo no nariz Tirar pasta de dente É a loucura Do caramba E você vai se divertindo demais E vai cada vez mais Ficando mais louco Porque os minigames Vão ficando mais loucos E mais rápidos Então você vai Meu Deus do céu É uma coisa atrás da outra E vai e vai e vai E vai somando E vai somando Até todo mundo se divertir muito Cair na gargalhada E inevitavelmente Passar aquela vergonha Bonita Em amizade Né cara É sempre legal isso É sempre bom passar vergonha Entre amigos Porque eles nunca vão esquecer Daquela vergonha Que você passou E vão te zoar O resto da sua vida E o WarioWare Get It Together É o jogo perfeito Para esse tipo De interação Mas é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando Por aqui Esses foram aí Os 5 melhores jogos Para se jogar com os amigos Mas é óbvio Que poderiam ter sido colocados Outros sei lá 2 milhões De jogos Que existem aí Então faz aquele negócio Que eu sempre peço aqui Deixa aí nos comentários A sua lista Dos jogos mais divertidos Para se jogar Com os seus amigos E também não esquece aí De deixar aquele Joia Maroto Para ajudar a gente na notificação Não esquece de Seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Um abraço para todo mundo Um abraço para todo mundo Um abraço para todo mundo